Bom, acho que ninguém vai mexer o saco hoje. Vou poder comer meu capim em paz porque senão vai rolar muitas chifradas. Oh! Veja só querida, uma linda vacina. Que vacina melandina? Ei, dêem-o fora daqui ou vão levar uma chifrada. Uma vaca falante? Não temos uma dessa no nosso país. Sou motorista. E eu com isso? Precisamos tirar uma foto de lá. Se tirarem fotos de mim vão levar uma chifrada. Ei, vocês não estão me entendendo ou estão mesmo querendo levar uma chifrada? Eu já estou ficando sem paciência. Falso, estou montado na vaca, isso é um vaquero. Saia de cima de mim, caralho. Que peloce dos obessa vacina bonitina? Vamos logo, amor. Precisamos pegar o avião para Paris em uma hora. Não se preocupem. Eu posso mandar vocês para onde vocês vivem em poucos segundos. Sério? Como? Com uma chifrada. Minha nossa, essa vacina é mesmo magica. Chega moza em segundos em Paris. Que na que começa pobre de lá, outra zero fica do le rideau. Vem. Você tem um show.